Olha aí um novo vídeo saindo, galera! Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Bom, então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o material do Bastet. Primeiro, isso daqui é uma seringa tipo Luerlock. Esse daqui dá para comprar em loja de fisioterapia. Lá no Rio de Janeiro, eu recomendo um lugar em Botafogo, na Voluntárias da Pato. Lá em São Paulo, tem um outro endereço também, que é na Cardial Marco Verde, sei lá, alguma coisa assim. Mas é loja de fisioterapia material hospitalar. Essa daqui, basicamente, é uma seringa que cabe 60 ml. A sonda, eu não estava com nenhuma fechada ali. Aqui é uma, digamos assim, uma forma de uma que já foi usada. Como a gente, digamos assim, guarda, porque é para uso pessoal. Cada seringa, principalmente cada sonda, deve ser de uso pessoal. Bom, aí essa sonda daqui, ela encaixa o bico na seringa. Assim, pode ser de 12, 14 ml ou qualquer coisa que seja, milímetros, desculpa. Essa sonda, ela já está bem velhinha, ela está meio que viciada. Mas quando esquenta, isso meio que volta ao normal. Bom, isso daqui é a seringa e a sonda. Aí aqui é a ampula. Esse daqui forma o kit do Basti. Tudo bem que se não estivesse novinho, ele ia estar um pouco mais cinematográfico, mas nada demais. Quando ele está velho assim, a borracha, ela fica um pouco ressecada, fica um pouco mais difícil de mostrar. Mas esses são problemas quando você, essa seringa aqui já tem um tempo que não é usada, etc. Mas com óleo, ela vai de boa. Eu quero mostrar principalmente, opa, isso pode acontecer, que é soltar a borrachinha. Eu quero mostrar a questão do tamanho dos frascos e etc. Bom, depois eu vou falar sobre a questão da higienização. Se você está assistindo esse vídeo agora, eu estou supondo que você já assistiu o outro vídeo que eu falo sobre o Basti. Esse é mais instrumental. Bom, aí aqui temos uma super, aqui no Brasil isso não é tão fácil de achar. É aquecedora elétrica, chaleira elétrica de meio litro. Isso é ótimo para viajar. É o Vida Advanced. E aqui é o famoso frasco do vidro da Beleda que eu falo. Que é super bom porque tem arranhura externa e porque tem essa tampa aqui branca e porque aqui dentro também tem a tampinha transparente que você pode tirar. Então, para fazer a oleação você pode deixar alguma coisa disso, ou de um metro ou de um metro e meio. Só que olha só, veja como funciona bem. Fica o tamanho certinho. Não dá até para botar dois, no caso, se duas pessoas forem fazer a oleação no mesmo momento. Bom, aí se você for fazer a auto-aleação, que não é o tema daqui, mas você pode pegar esse frasco daqui, botar teu óleo de gelinho ou óleo medicado que seja, botar isso na tomada para aquecer e você já pode botar o óleo essencial aqui dentro. Você tira essa tampinha daqui, você tira essa tampinha aqui dentro, tampa isso e quando você for aquecer você só põe ela assim, suave, não atarracha não que pode explodir. Explodir no sentido de quebrar o vidro. Então, esse daqui é o óleo da auto-aleação. Esse daqui é um frasco de azeite, que se vocês forem ver, nessa versão aqui não vai caber muito certo, porque vai ficar muito grande, mas no de um litro, que eventualmente é o menor que você consegue encontrar no Brasil com facilidade, funciona relativamente bem. Esse daqui, que é o que eu normalmente uso para fazer o vaste, ele tem uns 200 ml e ele ainda é no tamanho... Que você deixa ele esquentando aqui, ferrando. No nosso caso eu deixo isso daqui tipo na pia mesmo, que é esse vazar, vaza para dentro da pia. Aí beleza, ferveu o óleo. Você não vai aplicar isso ainda, porque está muito quente. Aí você destampa aí, ok? E meio que com ele aí, o bom desses negócios é que você consegue transportar o óleo na própria chaleira. Você destampa aí, e você vai pegar a sonda e botar lá dentro. Aí com isso quente, a sonda mesmo que esteja assim dura, vai poder amalecer. Aí agora eu vou supor que você está vendo eu fazer aqui, mas eu vou mostrar só com outro. Você vai pegar... Isso daqui, o bico está lá dentro, ok? E aqui a gente tem a ampula. Eu vou tirar aqui a borracha só para poder mostrar. Mas é claro que quando você for fazer isso, você vai estar fazendo com a borracha dentro. Senão não vai puxar o óleo direito. É só para mostrar a mecânica da coisa. Aí agora vai sair a fazer fácil, tá? Só que você vai ter que fazer... Vai estar com a ampula lá. Aí isso daqui está ali dentro. Vamos deixar assim. Está lá, lá dentro. E aqui você puxou. Aí mesmo que você tenha puxado aqui, provavelmente aqui vai ter algum grau de ar. Aí você com a seringa ainda em pé, você vai apertar um pouquinho para que esse ar, ele fica bem aqui em cima, assim, bem nessa parte aqui de cima. Você vai apertar só um pouquinho assim, ó. Aí pronto. Ele vai escorrer o ar de novo por aqui. E vai sair de novo lá no óleo onde ele está, ok? Aí você vai puxar um pouquinho mais de novo com cuidado. O negócio estava aqui assim, quase no finalzinho. Você puxou até o final. Aí pronto. Você tem 100% de óleo na seringa. Só que esse óleo daqui, ele vai esfriar mais devagar do que esse óleo daqui. O óleo que está na sonda, ele vai perder calor muito mais fácil. Aqui para a gente isso é bem importante. Aí você tirou, eventualmente para o Vato não fazer besteira. Você tampou lá o negócio que usou para aquecer. Aí isso daqui você vai usar para inserir no seu próprio reto com cuidado, ok? A parte de inserir é tranquila. Por mais que essa daqui deve ser de 14mm, seja uma coisa assim menor do que um mindinho, a princípio a gente faz cocô muito mais, digamos assim, consistente do que isso no geral. Aí você está lá, deitado no seu decúbito lateral esquerdo. Deitado sobre o seu lado esquerdo. Isso é bem importante, tá pessoal? Pode botar o braço aqui de baixo, pode botar no travesseiro, etc. Só que esse joelho direito, ele vai estar próximo do teu corpo, de uma forma que essa região do ânus fique bastante exposta. Aí você vai pegar e vai apertar um pouquinho do óleo daqui, para você meio que melecar a tua mão. Aí você meleca a tua mão, passa na região da bacia, passa na região do ânus e passa nessa região daqui da sombra. Você precisa botar algo em torno de três dedos, já é suficiente. Porque nos três dedos você já cobre mais ou menos a distância, que é a distância onde tem as ranhuras. Mas se você quiser botar quatro dedos, também não tem problema. E eventualmente, se for o caso, você pode botar bastante mais. Mas o ponto é o seguinte, você quando estiver inspirando pela boca, Você com a mão em biquinho assim, vai suar, gentil, inserir um pouco. Aí, expira. Aí, inspirando você, coloca mais um pouquinho, expira. Inspirando. Pronto, já é suficiente. Já botou ali os três, quatro dedos. Aí, veja bem, esse óleo daqui, ele já perdeu bastante calor nesse período como um todo. E você vai meio que botar, por enquanto, só esse óleo que tá aqui pra dentro de você. Aí você vai, tipo, botar um pouquinho. Esse óleo já vai mudar um pouco a temperatura do teu intestino. Você vai fazer diferente. É muito importante que esse óleo não seja numa temperatura quente demais. É muito importante que esse óleo não seja numa temperatura fria demais. Se você, ao colocar esse óleo, uma gotinha, você já sentiu ele quente demais? Tá tudo bem. Você espera. Ele vai esfriar. Ok? Sempre que você for botando, você vai botando isso bem devagar. E você vai vendo se a temperatura tá confortável. É muito importante que a temperatura não esteja fria. Que ela não esteja quente demais. Que ela esteja confortável. Se ela estiver fria, ou friazinha, ou fresca, provavelmente só vai destruir teu vata. Se ela estiver quente demais, ela provavelmente vai destruir a membrana do teu intestino em algum grau. Vai dar uma queimadura interna. Isso é muito diferente do procedimento adequado, que é botar numa temperatura do mono pro quentinho, agradável. Ok? Não precisa ser quente demais. Mas não pode ser frio. Bom. Aí, depois que você botou essa parte daqui, você vai, aos poucos, colocando um pouco mais. Colocando um pouco mais. Colocando um pouco mais. Colocando um pouco mais. E você vai perceber que teu intestino pulsa. Que nem aquela música do Arnaldo do Antunes. Mas aí, você, sempre que teu intestino estiver inspirando, pode parecer um pouco meio louco demais do que eu tô falando. Fica mais fácil do olho entrar. Sempre que o intestino, de alguma forma, estiver estendendo, ele vai ter mais dificuldade do olho entrar. Aí você coloca um pouco. Coloca outro pouco. Coloca outro pouco. Coloca outro pouco. Sempre com aquela observação da temperatura tranquila, até que ele chegou aqui ao final. E pronto. Acabou a parte da administração interna no baixo. Você, expirando, começa a tirar o canudinho na sonda. Se durante esse processo você quis botar um pouco mais a sonda pra dentro, não tem problema. Se você ficar confortável de botar a sonda inteira também, não tem problema. Mas você não precisa. Isso não é estritamente necessário. Até porque antigamente se fazia isso basicamente com o bico. Aí você, quando estiver atirando, tá atirando, tá atirando, isso daqui tudo sai numa boca. Isso é muito mais fácil do que uma evacuação. Essa parte aqui, que tem essas ranhuras onde o óleo passa, é uma parte que vai ser assim, um pouquinho desconfortável de sair, como eventualmente um cocô que tá um pouco mais seco e saiu arranhando um pouquinho. Aí o que que você faz? Você expira pela boca. Que eu chamo assim de momento relaxamento final. Você relaxa completamente o ânus. O anel do ânus. Aquilo dali solta. E você com o dedo em biquinho de novo puxa. O desconforto é assim mínimo. Ok? Aí beleza. Terminou essa parte. Aí você vira de barriga pra cima. É bom ter uma toalha ali em cima. Embaixo pode ter uma daquelas bolsas térmicas da Merkur embolada, etc. Com toalha pra ficar bem quentinha. Você pode deitar em cima da bolsa da Merkur, aquela que tem o bico de pato. O bico de pato você põe pra fora. Você põe ela meio que embaixo da tua bacia, né? Embaixo do teu saco. Com o bico meio que por fora de você. Aí você deita ali em cima. Nossa, aquilo é tudo de bom pro bato. Ai que delícia. Aí você pega esse canudo daqui. Desconecta ele. E aqui tem óleo ainda. Aí esse óleo você deitar na barriga. Na cama você pode botar aí na barriga. E no único momento que a gente faz isso no Ayurveda. Você faz o movimento no sentido anti-horário. Pra estimular com que esse óleo vá pra dentro do intestino. Ok? Foi. Aí depois você vai pegar uma outra bolsa térmica e botar aqui em cima. E ficar no mínimo uma meia hora parado. Você não deve fazer esse procedimento com vontade de evacuar. Não deve fazer esse procedimento com vontade de fazer xixi. Nem com vontade de soltar a boca. Porque se você soltar por mim. Você pode ter certeza que ele vai, digamos assim, melar bastante coisa. Eu adoro. Aí você terminou de botar a meleca aqui. Passou o óleo aqui em cima. Aí no geral, eu tava procurando, mas não achei. Eventos da mudança. Você pega um pote de sorvete mesmo, o que seja. E você põe isso lá pra ser higienizado depois no pote de sorvete. Como é que você higieniza isso? Atualmente eu faço assim. Eu pego uma água fervendo. Letrão mesmo. Jogo primeiro aqui em cima pra soltar um pouco do óleo. Aí depois, com ele já aquecido, pego um pouco de sabonete. Passo aqui. Esfrego. E passo um pouco aqui por dentro. Jogo água quente aqui dentro. E conecto ele de novo. Pra jogar água quente por dentro aqui. Só a gravidade já é suficiente pra água passar. Ok? Aí depois disso, a gente jogou água quente com limão. Pode dar até ser limão. Mas sabonete. O limão é muito bom pra tirar óleo. E aí você vai jogar água quente de novo. Jogar água quente de novo, fervendo. Até eventualmente você tá com isso daqui suficientemente higienizado. Pode passar álcool. Mais importante antes de você aplicar de novo. Ou seja, dá uma escaldada ele com água quente. Se você quiser guardar ele em plástico filme assim, não tem problema. Eu particularmente deixo no pote de sorvete mesmo. Se for numa base de uma vez por semana, isso já é meio que suficiente. No geral, a não ser que você esteja com alguma contra-indicação no lugar, por uma questão de verticulite, por uma questão de hemorróida ou qualquer coisa que seja, você sempre pode fazer isso uma vez por semana. Isso é chamado de matrabaste. É um baste pequeno que você pode fazer isso com 60ml. Você só não deve fazer isso de estômago completamente vazio em jejum. Você não deve fazer isso de estômago completamente cheio. Então, você deve fazer isso sempre com algum grau de conforto digestivo. Pode ser que você prefira fazer isso uns 15 minutos depois do almoço. Pode ser que você prefira fazer isso umas 2, 3 horas depois do almoço. No geral, não é muito recomendado você fazer isso antes de dormir. Porém, no geral, no meu dia-a-dia, eu sempre faço isso antes de dormir. E passo a noite inteira com ele lá quentinho assim. Dá o fato no dia seguinte, espetáculo. É uma corda quentinha, tudo de bom. Só que, é, não é uma recomendação ayurvédica muito tradicional. Então, é isso. Isso daqui é um vídeo tutorial da parte mais instrumental do baste. Tem outro vídeo falando sobre os benefícios do baste rejuvenescedor milagroso. Uau! Bom, pessoal, valeu aí pela presença. Valeu, cameraman. Namastê. Deseja marcar seu atendimento? Namastê.tiago.com Namastê.